Olá, Psy, tudo bem? Como é que você está? Professora Suzy aqui e hoje nós não vamos falar sobre perícia. Vamos falar um pouquinho sobre o edital que foi lançado ontem do concurso para a Prefeitura Municipal de João Pessoa. João Pessoa é aquela cidade maravilhosa que fica na Paraíba, a capital da Paraíba. E lançou um edital muito bom, com muitas vagas para psicólogos. São 17 vagas para psicólogos, sendo 16 para ampla concorrência e uma vaga para pessoa com deficiência. A banca que vai realizar o concurso público é o Instituto AOCP, velho conhecido nosso, né? E o salário inicial está de R$ 2.066,22 para uma carga horaria de trabalho semanal de 20 horas. Então, assim, você passando nesse concurso, você vai poder se dedicar bem ao seu trabalho e se dedicar a outras atividades. Então, vale muito a pena fazer o concurso. Eu vou tentar fazer uma análise do edital de forma bem rápida e simples também. Eu preparei um mapa mental esquematizando os principais pontos do edital e eu vou disponibilizar nos grupos de WhatsApp do Psicologia Nova, tá certo? Mas vamos lá. O concurso vai ser realizado em duas etapas. Inclusive, a inscrição está aberta, certo? As inscrições, elas começaram hoje e vão até o dia 18 de janeiro. Então, faça logo a inscrição para não esquecer, certo? Para não perder o prazo. O valor da inscrição é R$ 90,00. E as duas fases do concurso são Prova objetiva, que vai ser realizada no dia 28 de fevereiro, então ainda dá tempo de estudar, certo? Nós temos mais de dois meses ainda para estudar. E prova de títulos, que vai ser realizada no dia 16 de março. E assim, tem gente que fica me perguntando, Suzy, vale a pena fazer concurso que tem prova de títulos, sendo que eu não tenho nenhum título? Vale. Por quê? Porque se você se garantir mesmo na prova objetiva, você vai conseguir ficar em uma boa colocação, né? Independente de ter título ou não. Então, faça uma boa prova objetiva, certo? E assim, a prova de títulos é classificatória, ela não é eliminatória, tá bem? A prova objetiva vai ser composta por 10 questões de português, 5 questões de matemática, 5 de informática, né? Terro aí da galera, pelo menos era o meu, né? E 40 questões de conhecimentos específicos. Então, assim, nós temos muitas questões aí específicas, né? Então, dá para a gente se garantir aí na parte de psicologia, certo? Atribuições do cargo. No edital, está bem claro, né? Que o psicólogo aprovado vai trabalhar em instituições de saúde, até pelas atribuições do cargo, que são atribuições muito relacionadas ao trabalho do psicólogo na saúde e na assistência. E quando a gente começa a dar uma olhada nos conteúdos cobrados, que é isso que eu gosto da OCP, porque a OCP, ela cobra de fato conteúdos que têm relação com o seu cargo, ela não cobra conteúdos, assim, aleatórios, que não tem nada a ver com o trabalho que você vai desenvolver, certo? A gente vê no edital que, de fato, o edital está muito direcionado para conteúdos envolvendo psicologia da saúde, saúde mental e SUS. Então, a gente vai encontrar conteúdos desde reforma psiquiátrica, então, do histórico da reforma psiquiátrica, como é que está funcionando a assistência à saúde mental após a superação desse modelo asilar que ainda está sendo superado, principalmente aqui no Brasil, como é o processo de trabalho nos serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, como, por exemplo, os CAPS, as residências terapêuticas, vai cair também assuntos como reabilitação psicossocial, garantia de direitos e cidadanias das pessoas com transtorno mental, vai cair conteúdo sobre CAPS, sobre NASF, sobre estratégias de saúde da família, então, assim, esses dispositivos mesmo que são aí do SUS e que estão direcionados a dar uma assistência à saúde e, principalmente, que vão aí atuar também para dar essa assistência a essas pessoas que têm algum tipo de transtorno mental que antes eram colocadas nos hospitais psiquiátricos. Então, a gente vê também no edital conteúdos falando sobre rede e serviço de proteção e atenção, papel do psicólogo na articulação entre saúde e assistência social, projeto terapêutico singular, apoio matricial, clínica ampliada, então, todos os conceitos aí que, de fato, dizem respeito à atuação do PSI na área da saúde. Mas nós também temos conteúdos aí, né, de outras áreas da psicologia, mas que são conteúdos que são cobrados em todos os concursos e que se você que já é concurseiro, com certeza já deve ter estudado e se você que é concurseiro, está começando agora, vai ter que estudar em algum momento da sua vida. Então, assim, a gente vai ter o quê? Teorias e técnicas psicoterápicas, teorias da personalidade, de assistência integral às pessoas em situação de risco, violência contra criança, adolescente, mulher, idoso e família. Vamos ter que estudar também a resolução 006 de 2019, que fala sobre a elaboração de documentos, porque no edital nós temos dois tópicos falando sobre elaboração de parecer e laudo e elaboração e registro de documentos psicológicos, tá? Tudo aí está contemplado nessa resolução do CFP. Vamos ter também o quê? Psicologia do desenvolvimento, teorias e técnicas psicoterápicas, e aí a gente vê uma ênfase da banca na psicanálise, tem alguns tópicos aí, como por exemplo, teoria das neuroses, psicoses, perversões e seus exobramentos, teorias psicológicas e técnicas psicoterapêuticas, clínica das neuroses e psicoses, então também vamos ter psicodiagnóstico, o trabalho com grupos, grupos, então grupos operativos, conceito, como é o panorama teórico, fenômenos grupais e por fim também vamos ter alguns tópicos aí que a gente pode chamar de uma pequena introdução à psicologia organizacional, né? Que no edital consta dois tópicos que são psicodinâmica do trabalho e psicologia na saúde do trabalhador. Então, assim, como eu falei de forma bem rápida, eu resumi aqui os principais tópicos do edital, não sei se você já sabe, mas no site do Psicologia Nova, nós já lançamos um curso específico para o concurso de João Pessoa, curso que inclusive está sendo todo atualizado, né? devido ao edital que veio com muitos conteúdos que a gente não tinha contemplado na nossa grade de disciplinas, certo? Então é isso, eu espero que você faça esse concurso porque vale muito a pena e se for fazer, vem aqui no Psicologia Nova e vem estudar com a gente. Aqui nós temos um grupo do WhatsApp no qual você pode tirar dúvidas, a gente sempre está passando informações, tirando dúvidas, dando orientações também e o Psicologia Nova, né? Já tem toda essa credibilidade de ser o curso que mais aprova psicólogos em concursos públicos no país. É isso, um abraço e até o próximo! Tchau, tchau!